Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui na DLC Mitos do Reino do Oriente, a segunda DLC do jogo Immortals Fenyx Rising. Eu estou aqui agora num quebra-cabeça, onde eu preciso pôr em movimento alguns moinhos de vento. Na verdade, eu só preciso pôr em movimento um moinho de vento que está próximo do baú que eu quero abrir. Só que eu só tenho uma fonte de vento, então para movimentar aquele moinho de vento lá no final, eu vou ter que movimentar todos os moinhos. Então nós temos ali um buraco por onde sai o vento, o vento bate no primeiro moinho, eu viro o moinho, direciono o vento para o segundo moinho, para direcionar o vento para o terceiro moinho e assim por diante até o último moinho. É legal quando você tem quatro moinhos fazendo um circuito fechado, como acontece aqui, porque acontece uma coisa maravilhosa, olha só. Vou levantar o pilar, tapei a fonte de vento, tá? O vento da fonte de vento não chega mais nesses quatro moinhos aqui no meio. Olha o que acontece agora, um moinho um alimenta o dois, que alimenta o três, que alimenta o quatro, que alimenta de volta o primeiro moinho. Não faz nem sentido isso aí. Eu acabei de inventar a Perpetual Machine, eu resolvi todos os problemas de energia do mundo. Eu faço os moinhos se autoalimentarem. É como você, sei lá, como que eu vou explicar, como você pegar um, sei lá, uma extensão, uma régua, por exemplo. Essas réguas aí que você usa para tomada. Aí você pega o fio da régua de tomada e liga na própria régua. Tipo, e ela se alimenta. E aí você pode ligar outros equipamentos. Não faz sentido nenhum o que eu fiz ali. Mas isso é permitido aqui no jogo, tá? Aqui no jogo dá para fazer isso. Isso aí é bem legal. É como se o vento demorasse para chegar e ele passasse pelas pás e não perdesse energia nunca. É assim que ele funciona. Inventamos aqui a Perpetual Machine. Se fosse assim, não teríamos nenhum problema de energia elétrica aí no nosso mundo. Seria bem bacana se isso funcionasse. Bom, continuando aqui então com a história da segunda DLC. Estou gostando demais. Eu gostei demais desse jogo. A campanha principal é excepcional. Eu adorei a história, adorei a jogabilidade. Graficamente o jogo é muito bom. Gostei pra caramba. A primeira DLC eu gostei. Mas a primeira DLC é focada em desafios. E eu mostrei todos os desafios aí para vocês. Você confere aqui no canal. Essa segunda DLC eu estou gostando mais do que a primeira DLC. foca mais em história, os mitos do Reino do Oriente, que é bem legal. Histórias chinesas, que a gente não está muito acostumado. Olha só a oportunidade que você tem com videogames, né? Você tem a oportunidade de conhecer a cultura do mundo todo. Então nós já abordamos aqui no canal a cultura, por exemplo, da Grécia, de Roma. A cultura do renascentismo, por exemplo, na Europa. Já abordamos a cultura aí. Já abordamos o que aconteceu na Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Cultura nórdica a gente aborda aqui também. Egípcia, cultura egípcia. Agora a gente está vendo cultura chinesa, entre outras coisas. Olha a oportunidade que você tem aí com os jogos. Poção de vida! Peguei ali os pêssegos também. Está dando mais trabalho. Olha aí, conseguir cogumelo aqui para conseguir esses itens para fazer as poções. Parece que está dando mais trabalho aqui do que dava na campanha principal. Você tem quatro itens para você produzir as quatro poções. São quatro poções. Da mesma forma que acontecia lá na campanha principal. Uma poção que aumenta a vida, que recupera a vida. Uma poção que recupera a vida. Uma poção que recupera fôlego. Uma poção que aumenta o seu ataque. E uma poção que aumenta a sua defesa. Você tem essas quatro poções. Para isso você precisa de quatro ingredientes. Você precisa de uma fruta, de um fungo, uma erva e uma flor. Então, o meio avermelhado ali, você precisa de pêssego para fazer a poção vermelha. Para a poção azul, você precisa de cogumelo, o fungo. Para a poção roxa, o que era mesmo para a poção? Era roxa, era... Esqueci da poção roxa o que era. Ah, daqui a pouco eu lembro. Para a poção amarela eu lembro. É crisântimo, é uma flor. Para a poção roxa, era o que, meu Deus? Caraca, é um negócio que era... Não lembro. Daqui a pouco eu vou lembrar. Não estou lembrando agora, não. O Zao, antigamente, era morada do clã Yangji. Mas agora, é um ermo desolado. Tome cuidado aí. E estamos aqui agora, numa nova terra. É a primeira vez que eu coloco os pés nesta terra. Na verdade, eu nem coloquei os pés ainda na terra. Eu preciso descer. O outro lado, assim como aconteceu na campanha principal, né? Que você tinha uma área mais verde e uma área menos verde. O outro lado é o lado mais verde. Esse lado aqui é o lado menos verde. Ah, é açafrão. Caraca, lembrei agora. Açafrão, o nome do que você precisa... Da erva que você precisa. Para a poção roxa. Açafrão. Então, no final das contas aqui, você tem quatro elementos, como você tinha. Só que lá na campanha principal eram outros elementos. Eram outras coisas que você precisava. Aqui você precisa de pêssego, açafrão, cogumelo e crisântemo. Então, você coleta fruta, fungo, erva e flor. Legal, né? Então, tudo aqui mais voltado com a cultura chinesa. Aproveitando que eu piso pela primeira vez, piso ainda sem pisar pela primeira vez nesta terra. Já usando essa visão em primeira pessoa, só para dar uma olhada no que tem ao redor. Um dos companheiros mais leais do Gondon era... Um urso gigante? Ah, melhor eu ajudar. Ah, melhor eu ajudar. Tudo bem agora? Oi. Eu estava aqui procurando meu povo, mas... Ah, valeu. Você salvou a minha pele. É... Kyo, e o prazer é meu. Você é o Gondon. O guerreiro mais forte dos dois reinos. Sou o mesmo. Devo dizer que você é bem forte também, campeão. Quem? Eu? Nada. Sou uma pessoa normal numa jornada para salvar o mundo e coisa e tal, então... Bem, a minha jornada é buscar a minha arma. Tive que esconder ela por causa desses feiosos que apareceram. Me diz, por que não me encontra no Salão Zuhon, ao norte daqui? Você pode ser útil. Quer dizer, pode gostar de lá. Vá até o Salão Zuhong. E encontre Gondong. Legal. Ele é um Deus, ele é um Deus das águas também. É um cara responsável por chuva, por enchente, por um monte de coisa aí, né? E diz que esse Deus, o Gondong, ele lutou pelo trono do céu, só que ele perdeu a luta. E aí ele ficou com muita raiva, ficou muito nervoso aí, porque ele perdeu essa luta. E ele deu uma cabeçada nessa montanha aí, que é a montanha Bishol. E essa montanha é um dos pilares que sustenta o céu. E ele deu uma cabeçada tão forte, vai ter cabeçadura assim não sei aonde, ele deu uma cabeçada tão forte que a montanha cedeu. E o céu caiu, o céu tombou, né? Ele não caiu. O céu, ele deu uma tombada. Aliás, é até explicado, uma questão geológica chinesa é explicada por causa desse mito. Porque o terreno da China, no geral, a China é grande pra caramba, tá? No geral, ele é mais elevado no oeste. O oeste é mais elevado. E ele é mais baixo, assim, ele vai perdendo, vai perdendo altitude, o terreno vai perdendo altitude. No sentido do sudeste. A maioria dos rios chineses, eles correm pro sudeste. Eles correm do oeste pro sudeste. E conta a história que a China, ela é inclinada por causa do Gong Gong. Por causa dessa cabeçada que ele deu aí na montanha, que inclinou a China toda. Você vê que o cara tem um cabeção mesmo, né? Pra inclinar a China inteira, o cara tem que ter um cabeção mesmo. Então é esse Gong Gong aí que, na história da mitologia chinesa, aqui a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas na mitologia chinesa, essa cicatriz, esse rasgo no céu aí, aconteceu por causa dele. Talvez a gente descubra depois também, que foi por causa dele. Aqui, vamos ver como é que essa história vai se desenvolver. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem uma entidade maligna, que volta e meia a gente escuta a voz. Então eu acho que a história não vai seguir exatamente o que a gente tem. Até porque as histórias também mudam. Então depende da fonte de onde você lê, a história pode ser de um jeito ou de outro. Ah, garotinho, agora sim, vou pegar, quer ver? Ah não, eu ia falar, vou pegar uma moeda só, duas moedas. Tá, tá, menos mal, né? É difícil conseguir essas moedas aqui, que na campanha principal eram as moedas de Caronte. Bom saber que o Gon-Gon está vivo. Eu sempre imaginei ele como um cara marrentão. O Gon-Gon de verdade é... diferente. Bom, o nosso verdadeiro eu raramente bate com a imagem que as pessoas criam. Já que estou aqui, vamos resolver mais um puzzle. Eu gosto muito desses desafios, desses puzzles aí. Porque sempre faz você ativar o teu cérebro, faz você pensar, faz você enxergar as coisas de outra perspectiva. Então é sempre uma evolução mental. É sempre bom para o cérebro você analisar esse tipo de coisa. É legal você resolver, mas se você não tem um jogo para resolver esses quebra-cabeças, só de você estar vendo aqui e estar pensando enquanto eu estou resolvendo, já é bom, já vai evoluir o teu cérebro, já vai melhorar a tua mente. Já que apareceu o Gon-Gong aqui, conta na história, existem vários mitos chineses aí e tal. Imagina, a China do tamanho que é, com a quantidade de gente que tem lá na China. Mito, com certeza, não falta por lá, né? Mas... Ah, só uma coisa que eu queria comentar e estava esquecendo. Aqui a gente tem o açafrão, que eu nem precisava lembrar o nome, porque depois eu peguei, né? Logo depois que eu lembrei o nome, eu peguei ali o açafrão. Açafrão o pessoal usa na culinária, eu não entendo muito de culinária e tal, mas... Me faltou até o nome, como é que eles chamam esses ingredientes? São temperos, temperos, perdão. Temperos, assim, são muito usados assim na China, na Índia, essa diversidade grande de temperos, né? Em alguns lugares não, o cara faz lá um arrozinho, bota um sal, uma carninha, bota um sal e acabou. Mas, por exemplo, na China, na Índia, se usava muito os temperos. Você fala, pô, que culinária bacana, gostosa, o pessoal fazia uso de temperos. Que tem o seu lado bom, porque você tem vários temperos, várias ervas, por exemplo, com bons poderes curativos, assim, vamos chamar assim. Então é bom você usar esses temperos. Demais também não é bom, principalmente se você usa muita pimenta, outras coisas não é bom. Muito sal, por exemplo, não é bom, aí, mais um trajezinho. Mas, havia um motivo para eles usarem tanto tempero, tá? Imagina a quantidade de pessoas que você tem. Que você tinha, pega, sei lá, que seja 100 anos atrás, 200 anos atrás. A quantidade de pessoas que você tinha, por exemplo, na China, na Índia, muita gente. Então você tinha que criar muitos animais, né? Muita carne, tinha que trabalhar com um volume muito grande de carne. E não tinha geladeira naquela época. Então a carne estragava. E o tempero servia para esconder o sabor ruim da carne, né? Para você conseguir comer aquela carne, muitas vezes, estragada. Que era o que tinha para comer. Então tem um motivo para você ter tanto tempero assim em lugares como China e Índia, por exemplo. É meio constrangedor, mas eu perdi as minhas chaves. Deve ter um mecanismo de contingência lá embaixo. Por que os deuses adoram trancar as coisas? Uma coisa muito legal nesse jogo também é a trilha sonora. E a gente não podia esperar menos. Um jogo que tem esse contexto chinês, você vai esperar aí uma boa trilha sonora. Então, voltando a falar dos deuses, existem várias histórias, vários mitos. Agora, esse jogo aqui faz uso de uma mitologia que conta a história também da criação. Então você tinha no início o caos, assim como era na mitologia greco-romana. No início só havia o caos, né? Do caos surgiu um deus chamado Panku. Panku, em tese, teria sido o primeiro deus, se você não considerar o caos como um deus também. Então esse Panku, ele surgiu, e ele surgiu do caos. Havia o caos só, não tinha mais nada no universo a não ser o caos. Então surgiu o Panku, que foi o primeiro ser consciente. O caos, em tese, não tinha consciência. Aqui eu acho que ele vai aparecer como ser consciente, né? O Panku era um ser consciente, né? E ele foi gerado pelo yin e pelo yang. Então o yin e o yang faz parte do caos, né? E Panku nasceu com um machado. Isso que é uma coisa maravilhosa. O fogo de Yang Di, quando o último senhor do fogo, por acaso, meu pai me passou a tocha, me disse uma coisa que jamais esquecerei. Não aponte para o seu rosto. Acho que ele só quis dizer que eu deveria fazer bom proveito do fogo. Legal, bom, bem pensado. Não aponta essa porcaria aí para a tua cara. Muito bem pensado, né? Então Panku veio do caos e Panku nasceu com um machado. E com este machado, ele dividiu o caos formando o céu e a terra. Então foi Panku com o seu machado que formou o céu e a terra. E ele depois morreu. Quando ele morreu, os seus olhos viraram o sol e a lua. Então o sol e a lua são os olhos de Panku. O hálito dele virou o vento e todas as parasitas que habitavam no corpo dele se transformaram em todos os animais que a gente conhece. Então quando você está comendo, sei lá, uma carne de... Uma vitela, você está comendo um frango, um peixe. Na verdade você está comendo as parasitas do corpo de Panku. Que foi o primeiro deles. Olha só que loucura. Mas legal, a história é legal. O Panku foi citado aqui, né? Foi o primeiro deus que partiu o caos com o machado. É uma interpretação, tá? Você tem muitas metáforas, claro, na mitologia. Tem história que fala que ele dividiu o mundo. Mas que mundo se não existia mundo? Tem história que fala que o caos se acalmou. Então o caos foi controlado. Foi abrandado. E aí se formou a terra. E o cosmo, o céu. Você tinha essa dualidade, né? Porque não se entendia o universo. Não se entendia a dimensão do universo e a dimensão da terra. Não se tinha nenhuma noção de proporção que a gente tem hoje. Uma noção de proporção. E a gente sabe hoje que a terra é absurdamente insignificante. Isso é bem legal, na verdade. Mas não muito útil, meu senhor. Oh, meu senhor. Esse é um dos meus barulhos preferidos, junto com o de espadas colidindo e o de gatinhos rolando. Este é o meu bebê. O fogo de Yanji. Então, esse é o fogo de Yanji? Hum. Mais fácil do que imaginei. Pronto, amigo. Contemple! Como eu ia dizendo? Contemple! Ai, ancestrais. Qual é? De novo, não. O fogo deveria brilhar forte como o fogo do verdadeiro herdeiro do imperador de Yanji. Estão vendo algum outro herdeiro de Yanji aqui, ancestrais? Ah, está tudo bem aí, senhor Gongon? Desculpa, amigo. Eu estava meio desnorteado. Eu acho que chegou aquele dia do calendário lunar. Meus ancestrais estão meio irritados, mas nada demais. Seus ancestrais controlam o fogo? Mais ou menos. Mais ou menos. Quando a corte de Tian nos expulsou, eu jurei para eles e para o meu povo que daria uma surra naqueles metidos da realeza. Eu herdei a guerra deles e esse fogo bem maneiro. A luta eterna entre o clã Yanji e a casa imperial de Huan. O fogo, essa torcha, ela é a herança deles e meu legado. É isso. Achei uma entrada para Tian aqui perto. E tenho certeza que tem uns metidos à besta lá só esperando para levar um belo sarrafo. Meus ancestrais só precisam de um estímulo para esse fogo brilhar outra vez. Mas eu já fui lá e não tem mais nem... Ih, ele foi embora. De novo. Ah. O senhor Gongong é o deus do... Vou me enfiar em um lugar aleatório. Eu preciso ter uma ideia desse lugar caso ele suma de novo. Esse Gongong aí, ele tá achando que é o Batman. Do nada, o cara desaparece. Então, continuando a história, esse jogo segue essa história de Panku. Fala sobre Panku, que criou aí a Terra e o Cosmo. A Terra e Tian. E não sei se vai falar de todos, mas provavelmente sim. A gente tem um foco aqui na deusa Nuá. A deusa Nuá é considerada uma dos três soberanos. Então, na mitologia chinesa, existem os três soberanos, que são os fundadores aí de toda a civilização chinesa. A civilização chinesa existe por causa desses três deuses, que são os três soberanos. Então, você tem Nuá, que é a deusa que aparece aqui, que é chamada de deusa mãe criadora da humanidade. Eu já contei toda essa história aí pra vocês. E essa deusa, ela geralmente aparece com um corpo de serpente. Tanto que a parte de baixo do traje dela e a estátua dela, a parte de baixo da estátua, parece uma serpente. Não é incomum essa história de mulher serpente. A medusa também é uma mulher serpente. Então, essa história é meio comum em várias mitologias. E diz que Nuá se sentia solitária, queria alguém pra conversar, e usando argila, ela criou seres humanos. E ela ficou muito feliz com o resultado, começou a produzir mais pessoas, mais pessoas, até atingir o número de pessoas, que elas pudessem continuar procriando, e a humanidade pudesse crescer, sem a necessidade de Nuá ficar produzindo aí humanos o tempo todo. E esses humanos, em tese, são os que trazem alegria pra deusa Nuá. Então, deusa Nuá é uma soberana. Existem três soberanos, e uma soberana aí é a deusa Nuá. Além de fazer isso, além de criar os seres humanos, a deusa Nuá também transformou o mundo. Ela, ela... Isso é uma coisa muito legal, que aparece em muitas mitologias, muitas culturas e até em religiões, né? Muitas religiões apontam que Deus meio que fez o mundo pros homens. Então, a deusa Nuá, ela fez isso. Ela adaptou o mundo, né? Pra que o mundo tenha tudo que a gente precisa. Então, eu preciso de água, eu preciso de não sei o quê, eu preciso daquilo outro, não sei o quê lá, tal. A deusa Nuá teria feito isso. Ela criou o... 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 O homem, o ser humano. Ela não criou o mundo, tá? Já expliquei pra vocês que o mundo foi criado aí por Panku. Já expliquei isso pra vocês. A deusa Nuá não criou o mundo, mas ela melhorou o mundo pra gente, pros humanos. Ela adaptou o mundo pra gente. E é comum as pessoas olharem pro mundo e falar assim, nossa, como é que pode falar que Deus não existe? E eu não quero falar nem que Deus existe, nem que não existe, hein? Mas as pessoas pensam assim, pô, como é que Deus não pode existir? Olha como o mundo é perfeito pra gente. Tudo que a gente precisa tá aqui. O mundo, ele foi feito pra gente. Ele é perfeito pra gente. E não, gente. Aí é um erro de relação de causa e efeito, tá? O mundo não é feito pra gente. Nós que somos frutos do mundo. Nós viemos deste mundo. Então nós somos resultado desse mundo. Claro que ele é perfeito pra gente. A gente é resultado dele. A gente não ia nascer, não ia surgir num mundo com oxigênio se a gente respirasse arsênio, por exemplo. Tem aqui já um shirang pra eu pegar. Ou shirang, né? Porque é chinês, a bagaça. Prontinho. Caramba, eu tenho que ir lá no último andar da bagaça mesmo. É pra cansar pra caramba. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra eu pegar. Ah, sempre bom dar uma olhadinha, né? Tem um baúzinho aqui pra eu pegar. Eu preciso muito desses cristais aí pra melhorar armas, equipamentos, etc. Senão minha vida fica muito difícil no jogo. Então, corra atrás dos cristais aí que você vai precisar muito. Soube que ele só dá um festão. O povo de Gon-Gon acampou aqui. Parece que é tudo que restou deles. Acho que é esse o portal que o Gon-Gon usou pra entrar em Tian. Ascensão concluída. Aí sim, olha só. Nós temos um terreno aí parecendo a Terra de Ares, né? Ela é mais árida. Por isso a Terra de Ares. Não tem nada a ver com isso. Não é essa relação, não. Não é essa relação. Claro, tudo tem a ver com tudo, como eu sempre falo. Mas é uma piadinha aí que eu fiz. Bom, então, Noa que criou os seres humanos e preparou a Terra e melhorou a Terra pra gente. Nós somos frutos da Terra. Então, como nós viemos da Terra, claro, tudo aqui parece perfeito pra gente. Porque nós somos produtos disso aqui, né? Noa, depois, ela se casou com seu irmão, o Fuxi, que aparece aqui, que ele é citado aqui também, tá? Noa criou os humanos, mas Fuxi era também um dos nossos protetores. Fuxi, ele protegia os seres humanos. E Fuxi foi o Deus que criou a escrita. A escrita existe por causa de Fuxi. Ele que ensinou a gente a escrever, de acordo com a crença chinesa. E Fuxi também ensinou a gente a fazer coisas mais complexas, como cálculo, por exemplo. Quem ensinou a matemática pra gente, se você odeia a matemática, é culpa do Fuxi, reclama com esse Deus aí. Porque foi ele que nos ensinou a matemática. Então, se os seres humanos, por exemplo, sabem trabalhar com metal, sabem extrair o metal e trabalhar o metal, foi Fuxi que ensinou. Então, Fuxi é tipo Prometeu, da mitologia greco-romana, né? Que roubou o fogo dos deuses pra dar pra gente. Então, Prometeu deu conhecimento pra gente. Fuxi fez a mesma coisa. Deu conhecimento à escrita, à matemática, como usar os metais, por exemplo. Ensinou sobre as estações do ano. Foi ele que criou o calendário. O calendário existe por causa dele. E conta a lenda que o primeiro imperador da China, isso quase 3 mil anos antes de Cristo, ou seja, quase 5 mil anos atrás... Ah, tá falando que o Gongong foi por aqui. O primeiro imperador da China, os chineses acreditam que foi esse deus. Senhor Gongong, por que viemos aqui? Bem na hora, garoto. O fogo precisa de batalha. Então, vamos lutar aqui e dar um chute no imperador, lá onde o sol não bate. Tem certeza disso? O fogo deve... Aham, eu tenho sim. Eu faria isso. Mas cê sabe, voar não é muito meu forte. Uh... Aham! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu tô no meio do ar. Não tenho muita escolha. Tchau. Isso aí, garoto. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu tô no meio do ar. 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 O meu poder também diminuiu. Isso explica por que você estava escondido. E por que você... Eu tô no meio do ar. 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 E aí, você tá no meio do ar. Eu tô no meio do ar. Então, eu tô no meio do ar. Eu tô no meio do ar. soberanos que nós tínhamos aqui na bagaça. Ah, como isso aqui é importante, vocês não sabem como o Shi Hang, lógico, vocês sabem, que eu já mostrei pra vocês, vocês sabem bem como isso é importante aqui. Bom, o terceiro soberano, o terceiro deus, é o Shenong, não é o Xilong não, tá? É o Shenong. Shenong ele é considerado pros chineses o patrono da medicina. Shenong ele era um deus que ele tinha a barriga transparente. Como ele tinha a barriga transparente, ele podia ajudar os humanos na medicina. Por quê? O que o Shenong fazia? Ele ia comendo tudo quanto é coisa, as comidas, as ervas e tal, e a a China é bastante conhecida também pela sua medicina, né? Pelo conhecimento de ervas, pelo conhecimento por exemplo, da compuntura, entre outras coisas. Então acredita-se que esse conhecimento veio aos humanos, chegou aos humanos, não que chegou, mas que os humanos desenvolveram esse conhecimento por causa do Shenong. Porque o Shenong ele comia lá uma erva, como a barriga dele era transparente, dava pra ver o que aquela erva fazia ali, o que acontecia com aquela erva dentro do organismo, né? Como se isso fosse também adiantar pra tudo, né? Porque são tantas microtransações, vamos chamar assim, que só ter a barriga transparente não ia adiantar muito não, né? Então o deus Shenong ele consumia as coisas, tudo quanto é tipo de alimento, é ervas, e os humanos ficavam ali anotando tudo e olhando tudo, o que que tava acontecendo, né? Então eles sabiam, opa, tá vendo? Quando você consome essa planta, isso acontece aqui dentro, quando você consome essa fruta, essa erva, acontece isso. Então eles viam o que que era benéfico e o que que era maléfico. O que que era, por exemplo, um veneno e o que que fazia bem pra saúde. Então foi graças a Shenong, não que ele tinha o conhecimento como tinha, por exemplo, o Fuxi, que tinha esse conhecimento e passou pros humanos. O Shenong era só um cara que tinha uma característica de ter a barriga transparente. Então dava pra olhar pra ele e via o que que acontecia, né? Dava pra ver. E tem uma história, aí não é ligado, ligada a deuses, né? Tem uma história que fala sobre a acupuntura, né? Que fala que os chineses eles faziam a acupuntura com pauzinhos, né? Com um pedaço de bambu. Então eles cortavam o bambu e deixavam a pontinha ali bem fininha e tal, né? Pra usar... Ai, que burro! Ai, que jumento! Não era pra ter... Ai, que droga! E aqui morre, morre mesmo, né? Não tem a... Não tem o poder de Afrodite que me dá uma segunda chance. Mas beleza, eu vou voltar aqui só pra passar essa parte aqui só de raiva. Você já aproveita pra deixar o seu like no vídeo. Não esqueça que é muito importante. Apoie o trabalho do canal. Deixa seu like. Inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Ativa o sininho pra você ficar sabendo dos próximos vídeos. Deixa aí o sininho ativado. E compartilha esse vídeo. A coisa mais legal que você pode fazer pra ajudar o trabalho do canal é apresentar o trabalho do canal pros seus amigos. Você que gosta de um trabalho diferenciado, informativo, não esqueça de apoiar esse tipo de trabalho. Falando aí de novo da história, né? Que transformou um deserto em terra fértil. bababá, 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 bababá. Então, conta a história. Isso é uma... Já vi sendo contado como história e já vi sendo contado como lenda, né? Que os chineses, quando eles capturavam prisioneiros, isso muito, muito, muito tempo atrás, que eles arrancavam a pele desses prisioneiros, né? Expunham os músculos e tal. O cara vivo, ele vivo. E aí ia espetando essas agulhas que, na verdade, eram... eram bambus, né? Iam espetando. E via, opa, quando eu... Eu espeto aqui, mexe aquele músculo lá. Quando eu espeto lá, mexe aquele músculo ali e tal. Ah, eu... Eu... Eu enfiei essa agulhinha aqui e relaxou lá. Pô, e se um cara conseguiu relaxar depois que arrancaram toda a pele dele, acho que aquele negócio funcionava mesmo. O negócio era bom, né? Olha, relaxou o músculo lá, mas o cara tá sem pele, caraca. Você acabou de torturar esse cara e o cara relaxou, então esse negócio é bom. Esse negócio funciona. Então existe essa lenda de que os chineses teriam desenvolvido a acupuntura. A picuntura é triste, hein? A picuntura é de abelha. É tudo de picada, né? Tudo tem picada envolvida. Tanto a picuntura como a acupuntura. Então existe essa história de que os chineses pegavam prisioneiros e tiravam a pele, né? Tem um nome pra isso quando você tira toda a pele. Você arrancava a pele da pessoa e deixava exposta todos os músculos. E a pessoa viva, a pessoa viva, né? Arrancava a pele da pessoa com a pessoa viva. E aí ficava espetando a pessoa. Mas devia ser uma pessoa de ótimo coração pra fazer uma coisa dessa, né? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem que fazia uma coisa dessa, né? Aí que vem aquela história se os fins justificam os meios, né? Os fins poderiam ser até nobres, né? No desenvolvimento da acupuntura. Mas os meios, né? As pessoas falam isso, os fins justificam os meios como se tivesse uma resposta, né? Sim ou não. E não tem. Então direto eu escuto algum idiota questionando isso. Os fins justificam os meios como se tivesse uma resposta sim ou não. E aí eu respondo pra vocês. Os fins justificam os meios? Depende dos fins e depende dos meios. Que nem aqui nós tínhamos o fim nobre, mas os meios muito drásticos. Às vezes você tem um fim nobre e o meio é o meio mais de boa. Então os fins justificam os meios? Depende dos fins e depende dos meios. Bom, gente. Basicamente, então era isso que eu queria mostrar pra vocês. Muito obrigado a todos que deixaram o like, você que deixou o comentário. Eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Vou de novo pegar o Xihang, porque tive que começar do último checkpoint e o jogo nem pra salvar depois que eu peguei o Xihang lá em cima. Mas, beleza. Então é isso aí, meus amigos. Fico hoje por aqui desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!